Fala aprendiz do violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento, pra você que não me conhece que tá chegando agora no canal Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula gospel E hoje com o louvor Eu Não Desisto, do Gessé Aguiar É um louvor muito fácil, com apenas 4 acordes e na tonalidade original E hoje também vamos apresentar um dedilhado, tá? Fica até o final pra não perder nenhuma parte Mas antes da gente iniciar, peço que você se inscreva rapidinho aí Que não custa nada, é de graça, se inscreva aí no canal Ative o sininho se você gosta da minha aula e quer receber ela como notificação no celular E também deixa seu like aí, que é super importante pra gente aqui no canal E pra você já me acompanhar, peço que mande a mensagem lá no meu WhatsApp Pedindo essa cifra Eu Não Desisto, do Gessé Aguiar Ou o primeiro link aqui na descrição tá escrito Peça Cifra Você vai no link, vai clicar com o seu celular Vai abrir meu WhatsApp e você vai mandar a mensagem Eu Não Desisto, Gessé Aguiar Que eu vou enviar a cifra gratuitamente pra você, tá bom? E é isso aí, solta a vinheta, vamos aprender logo esse louvor Então vamos lá, primeiramente aprender todos os acordes, tá? É um louvor bem simples do Gessé Aguiar Com apenas 4 acordes E eu vou mostrar ele já, o acorde em sequência, tá? É um louvor simples, igual o alívio do Gessé Aguiar Pra você ainda que não aprendeu o alívio de Gessé Aguiar Tá aqui passando no card aqui agora Eu gravei ele aqui no canal também, tá super maneiro, tá? Então você vai conseguir tocar esse louvor também Vamos lá, vamos usar o sol maior Tá? Vamos usar dessa maneira aqui mesmo Com os 4 dedos Pra você que gosta de usar com esses 3 dedos aqui Omitir esse aqui Que às vezes eu faço aqui no canal Não tem problema, tá? Toca as 6 cordas Vamos usar também o Ré maior Porque esse dedo aqui, ó Esse dedo 3 já tá fixo aqui É só você movimentar esses 2 aqui pra baixo E tirar esse aqui Então você vai fazer tocar da 4ª corda pra baixo O Ré maior Vamos usar o Mi menor Tá? Com esses 2 dedos aqui Porque são os dedos que tem mais força praticamente da mão Pra ninguém quiser usar com esse e esse aqui Tá? Então usa o dedo 2 e o dedo 3 pra fazer o Mi menor Toca as 6 cordas E também usar o Dó maior Que é o Dó maior tradicional aqui Que toca da 5ª corda pra baixo Então vamos lá Sobre o ritmo Vamos usar dois movimentos Que primeiro vai ser o dedilhado Que eu vou te explicar Tá? Como você deve fazer um dedilhado padrão Pra todos os acordes até o final da música E também o outro movimento mais agitado Que em alguma parte da música eu também faço E eu vou te ensinar como você vai fazer Tá bom? Então vamos lá O dedilhado é o seguinte Vamos usar o polegar Indicador Médio E anelar, né? Só que a gente vai mirar Nessas 3 cordas de baixo aqui São as primeiras 3 primeiras cordas, né? Corda 1, corda 2 e corda 3 E o polegar vai ficar para tocar os baixos As notas mais graves do acorde Ou seja Vamos lá O Sol maior aqui Ele é tocado das 6 cordas pra baixo Certo? Então O mais grave que você deve tocar aqui Vai ser a 6ª corda Então quando você fizer o Sol Você vai tocar a 6ª corda Certo? Só que aqui Você vai tocar com esses 3 dedos aqui Dedo anelar na corda 1 Dedo médio na corda 2 E dedo indicador na corda 3 Sempre assim Em qualquer acorde Só vai ficar nesse aqui O que vai mudar vai ser o polegar E a posição da mão Como você deve fazer o dedilhado É o seguinte Nunca você tem que ficar com ele assim Com as unhas Como se fosse lá Você tem que apontar as unhas Como se fosse para o violão Como se estivesse apontando o dedo pra cá Coloca o dedo, a mão assim Aí você pega uma de cada vez E com o polegar na frente Nunca na mesma reta dos dedos aqui E ele um pouco mais a frente Você tem que virar a sua mão assim Tá? Pra você dedilhar bem Você puxar as cordas Ou seja O Sol maior Como é que vai ser o dedilhado? O dedilhado vai ser padrão O polegar Que é a corda mais grave No caso do Sol Vai ser tocado junto com o indicador Você vai puxar os dois juntos Certo? Depois você vai tocar o indicador Que é sempre na corda 3 Depois você vai puxar o anelar O médio Desculpa Você vai puxar o médio Que é sempre na corda 2 E depois você vai voltar no indicador Que é na corda 3 Então você vai puxar o anelar Com o polegar junto E vai puxar o indicador O médio Indicador Contando até 4 1 2 3 4 Em cada corde Você repete duas vezes 1 2 3 4 Agora vamos para o Ré Lembra que o Ré Ele é tocado da quarta corda pra baixo? Então o polegar Vai ser tocado da quarta corda aqui O mais grave será a quarta corda Você não pode tocar nem a quinta E nem a sexta Mas eu vou puxar sempre o polegar Com o indicador Com o anelar Então eu puxei E eu conto aquele Indicador Médio Indicador 1 2 3 4 1 2 3 4 E eu vou puxar o Mi menor O Mi menor eu posso tocar em 6 cordas Então o mais grave vai ser Corda solta aqui Que é o Mi Então eu vou puxar Polegar com o anelar 1 2 3 4 1 2 3 4 Sempre contando 4 vezes No caso 2 vezes em cada corde E depois o Dó O Dó é tocado da quinta corda pra baixo Então o polegar Vai ser tocado da quinta corda Junto com o anelar Puxei os dois juntos Depois vem o indicador Médio e o indicador Lembrando Que o anelar Sempre quando for tocado Ele é da corda 1 O médio Sempre na corda 2 O indicador Sempre na corda 3 E o polegar Que é o baixo Vai depender do acorde Que você vai fazer Tá bom? Agora aquela sequência Que eu faço um pouco mais rápido Que eu faço isso aqui Né? Você vai contar até 8 Duas vezes em cada corde 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 E você vai fazer Só um movimento Para baixo Tá bom? Tá bom? Foi em questão de segundos Eu fui atingir Em sequência Eu caí no chão De cara logo Percebi Que o meu coração Foi em desesperança Eu tinha que levantar Mas eu tava perigo E sem forças Pra continuar Então um lugar bem mais seguro Eu fui procurando Entre espaços Mas com o montador Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha O homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou Que eu estava muito machucado Eu tava batido Sangrando com sede Com fome Com medo E ele segurou Minha mão Ficou bem Do meu lado O tempo inteiro Cada suspiro Que eu tava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse Com tanta firmeza Ninguém vai correr Ninguém vai desistir E ele olhou Nos meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você Meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Se apoia meus ombros Não solta Nós vamos lutar Mas em meio da batalha Apareceu e deitou Do meu lado Agitou O meu corpo Contou que eu estava Não tô machucado Eu tava Abatido Sangrando com sede Com fome Com medo E ele se amou Lembrou Ficou bem Do meu lado O tempo inteiro Cada suspiro Que eu tava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se a coisa não solta Nós vamos lutar E se você ainda não me pediu A cifra lá no Whatsapp Manda mensagem Se você gostou Dessa cifra que estava passando Enquanto eu estava tocando Tá bom? Já preparei ela pra você Pra você ter ela no celular E acompanhar Junto com o vídeo Tá ok? Manda mensagem lá no meu Whatsapp Que eu vou enviar pra você Só mandar Eu não desisto E já segue a E essa cifra também Está disponível No meu aplicativo Tá? Meu aplicativo De cifras gospel Lá são cifras atualizadas Todos os dias Tem cifras novas Tá com cifra Que louvores estão em lançamento Louvores antigos Louvores da Arpa Cristã Corinhos evangélicos E muito mais Tá lá Você vai encontrar louvor Na versão original E versão simplificada Pra você conseguir aprender Tá? Tem todos os diagramas De acordes lá E até os desenhos Do ritmo Que você vai executar É isso aí Baixe o app Está disponível na Play Store Cifras gospel AMV Tá bom? É isso aí Fique com Deus E um forte abraço Tchau Tchau E aí